Dando continuidade ao novo quadro aqui do canal falando a verdade que todo mundo tem medo de dizer sobre alguns carros Galera, vocês comentaram muito no vídeo do Chevrolet Tracker que eu vou deixar aqui nos comentários E o carro que vocês mais pediram foi o Corolla Cross Então hoje nós vamos falar a verdade sobre o Corolla Cross E pessoal, vocês já sabem, se vocês quiserem que eu fale de outros carros É só comentar aqui embaixo que logo eu trago para vocês Esse é o Garage 2.0 SUV intermediário que chegou primeiramente na Ásia e que em menos de um ano já se tornou um modelo global O Corolla Cross é o SUV simplesmente do carro mais vendido do mundo O Corolla Veículo este que sempre foi mais conhecido aqui no Brasil como um 3 volumes E que logo se tornou um grande sucesso Assim como o sedã O Corolla Cross hoje disputa um segmento muito lucrativo aqui no Brasil O dos SUVs médios Atualmente com alguns concorrentes bastante competitivos disponíveis E dentre todas as opções que nós temos por aqui O Toyota é uma das primeiras da grande maioria Figurando hoje como o segundo SUV médio mais vendido do Brasil Perdendo somente para o Jeep Compass Que lidera desde que foi lançado com produção nacional em 2016 Tendo entendido um pouco mais sobre o Corolla Cross Vamos agora saber a verdade sobre ele Principais defeitos Qualidades E se no final Vale a pena comprar o SUV de entrada da Toyota no Brasil hoje Já vou começar dizendo a verdade nua e crua O Corolla Cross decepciona em muitos quesitos Principalmente considerando o carro de onde ele é derivado Mas agora vocês vão entender melhor o porquê de ele decepcionar tanto Montado exatamente sobre a plataforma do Corolla Sedan O Cross é nítido que não tem lá tanta diferença estrutural em relação aos três volumes E fica mais nítido ainda Quando abrimos o capô e vemos que o motor é posicionado bem abaixo dentro do cofre Praticamente na mesma altura do sedã E dá para ver nas laterais internas as adaptações para deixar o SUV mais bombado Mesmo aproveitando a mesma posição baixa do motor do sedã Derivado do excelente Corolla Nós, é claro, esperamos que ele traga tudo de bom que o sedã médio entrega por aqui Porém, o Corolla Cross que é um SUV Carro com o centro de gravidade mais alto Infelizmente não traz a suspensão independente nas rodas traseiras O que não dá para entender Já que o Corolla Sedan entrega tal item para todas as versões Até mesmo na de entrada GLI E o Corolla Cross Que deveria ter um foco maior na estabilidade por ser um carro mais alto Não tem Outro ponto que o SUV decepciona é na parte interna O acabamento do Corolla Cross nem parece de Corolla Com toda a parte superior do painel revestida em plástico duro de batucada Diferente do sedã Que tem o painel inteirinho revestido em soft touch Enfim, é uma coisa que não tem como explicar O SUV também peca ao ser muito simples Deixando de entregar itens já presentes na concorrência Como o sistema de som assinado Freio de estacionamento elétrico Já que no Corolla Cross nós temos ainda o famoso freio de pé Sendo que o sedã tem um freio normal convencional posicionado entre os bancos E o Corolla Cross com o freio de pé se assemelha a algumas picapes dos anos 90 A parte inferior da climatização também tem botões fantasma sem atribuição O que não cai muito bem num carro desta categoria Ele se difere muito do Corolla Isso ficou nítido Porém, quando era pra se diferenciar e entregar um teto solar panorâmico Não Aí sim a Toyota foi lá e colocou exatamente o mesmo teto do sedã Diferente dos Estados Unidos Onde o Corolla Cross tem um teto solar panorâmico Ao invés do pequeno que nós temos por aqui O Corolla Cross também se envolveu numa polêmica no começo deste ano A respeito de seu enorme abafador do escapamento Bem maior em nada discreto Também diferente do modelo oferecido na Europa e os Estados Unidos Levando o consumidor a duvidar da qualidade do nosso carro Em relação ao vendido lá na gringa Quando comparado a outros SUVs híbridos convencionais O Corolla Cross acaba decepcionando em desempenho Tendo um rendimento suficiente em ciclo urbano Porém, sofrendo nas estradas com retomadas fracas E ficando bem atrás da concorrência Que não custa muito mais caro do que ele E entrega bem mais diversão ao volante Outro grande pênalti do Corolla Cross Está relacionado a seus preços Onde o SUV custa em cada versão equivalente do sedã Cerca de R$ 20 mil a mais do que o Corolla convencional Nas respectivas versões equivalentes do modelo Que tem o mesmo pacote de equipamentos Praticamente sem tirar nem pôr Bom, estes são os maiores defeitos do Corolla Cross no Brasil hoje O Corolla Cross é um carro que também merece elogios por suas qualidades E uma delas é o excelente desempenho do conjunto 2.0 aspirado Que nem parece não ser um carro turbo O conjunto 2 litros de 4 cilindros flex Conta com injeção direta de combustível E gera bons 177 cv e 21,4 kgfm de torque Acoplados a uma transmissão automática CVT de 10 marchas Sendo que a primeira é mecânica para entregar ainda mais força em acelerações Tudo isso faz o Corolla Cross ir de 0 a 100 em bons 9,8 segundos Bem impressionante para um carro aspirado Se o 2.0 agrada por seu desempenho O 1.8 híbrido flex que não anda nada Entrega excepcionais médias de consumo O SUV nas versões híbridas consegue fazer ótimas médias de 17,8 km com litro na cidade com gasolina E até 14,7 na estrada segundo o Inmetro Ou seja, você pode até fazer melhor ou pior Dependendo de condutor para condutor O Corolla Cross também manda bem no conforto a bordo Levando muito bem a família com uma suspensão macia E boa altura em relação ao solo Tudo que uma pessoa que está procurando um SUV hoje em dia quer Resumidamente O Corolla Cross chegou ao Brasil para ser um Corolla SUV Porém, ele acaba não exercendo bem esta função E para complicar ainda mais a sua situação Ele acaba sendo pior do que o sedã Em quesitos onde o 3 volumes é muito bom Que no caso são a estabilidade e acabamento interno O Cross também acaba não compensando quando colocamos os valores em jogo Afinal, um Corolla XE intermediário hoje Custa R$ 155.790 O Cross XRE equivalente sai por R$ 175.290 Um Corolla Sedan Altis Hybrid Premium Que é o topo de linha Está custando hoje R$ 193.590 Enquanto o Cross na configuração topo de linha XRX Hybrid É tabelado em R$ 210.990 Ou seja, você paga bem mais caro no SUV E de quebra ainda tem desvantagens em relação ao sedã Sendo assim, a conta não fecha E pelo menos hoje Antes da atualização esperada Tanto para o Corolla Sedan Quanto para o Corolla Cross Que ganharão aprimoramentos para o ano que vem Hoje, o Corolla Cross não é uma boa compra Para quem quiser um Corolla ou um Toyota em si Vá no sedã que não tem erro Afinal, ele é muito melhor do que o SUV Mas e aí galera, o que vocês acharam da verdade sobre o Corolla Cross? Comenta aqui embaixo sua opinião E comenta também qual o próximo carro que você quer ver nesse quadro Curte o vídeo, ative as notificações Se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos Eu vou ficando por aqui Valeu!